Na reunião da última terça-feira, a vereadora Tânia Rolim, presidente da comissão, destacou sozinha a necessidade da secretária de Saúde, Luciana Terra, estar presente para responder aos vereadores os questionamentos sobre o consórcio Cislagos. Na ausência da secretária, foram encaminhados alguns documentos para a comissão. Após analisar esses papéis, os vereadores realizaram ontem mais uma reunião. E desta vez, a discussão girou em torno da taxa administrativa cobrada pelo consórcio. De acordo com o demonstrativo mensal com repasses e gastos junto aos Cislagos, dos R$ 15 mil mensais pagos pelo município, 20% é destinado às despesas administrativas e 5% para pagar o patrimônio adquirido pelo consórcio. Tânia destacou que o valor da taxa administrativa é alto. Por isso, a comissão decidiu convidar a secretária executiva dos Cislagos para uma reunião em que possam ser esclarecidas algumas dúvidas. Tânia destacou ainda que é preciso fazer um levantamento do patrimônio pago ao consórcio para saber o que já pertence ao município de Guaxupé.